Bom dia pessoal, a gente está nesse neck de rua Damágico aqui em Santa Rosa Campina Grande no sentido aqui Rio de Janeiro 2 horas e 50 minutos É o dia 18 de janeiro de 2023 E o dia 18 de janeiro de 2020 E o dia 18 de janeiro de 2020 E o dia 18 de janeiro de 2020 Vamos ir via BR-101 Vamos pegar BR-104 Atravessias BR-101 até Rio de Janeiro Estamos indo apenas um carro ou outro carro, é isso? Só na próxima semana Deus no controle sempre 300 metros para a outra direita 22 graus aqui em Campina Grande 22 graus aqui em Campina Grande Pode estar chovendo hoje, não está mais A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.